Será que existe uma gravidez sem sintomas? E se eu estiver passando por ela? Será que tem fluxo? Eu me instruei, mas eu posso estar grávida? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar! Olá! Eu sou Mônica Romero e o nosso papo de hoje, Papinho Delícia, é sobre gravidez sem sintomas. Mônica, por que é Papinho Delícia? Papinho Delícia é porque às vezes você é tentante, está sem sintoma nenhum e você pode ter uma surpresa muito, muito legal. Então vamos conversar um pouquinho para a gente descobrir se existe ou não gravidez sem sintomas. Vamos lá? Existe, sim, senhora! Sim, senhor! Existe! Pode acontecer uma gravidez sem sintoma? E por isso é comum, muito comum, acabar descobrindo uma gravidez tardiamente. Descobrir já está lá com 12 semanas. Pode acontecer com você. O que acontece é o seguinte, a gente tem aqueles sintomas mega famosos de gravidez. É o enjoo, é a tremidinha na barriga, é o seio super sensível que só de encostar dói, às vezes tem muita fome, muito sono. São todos sintomas mega característicos que a gente está super acostumado a ouvir. Mas tem um sintoma que é a falta de menstruação, né? A menstruação atrasar, que esse é considerado um dos sintomas mais significativos de gravidez. Só que daí o que acontece? Durante a anidação, ou seja, a implantação do óvulo, que já foi fecundado lá na parede do útero, você pode ter um ligeiro sangramento. A cerca de 30% das mulheres possuem um sangramento nesse momento. Que é o quê? O óvulo está implantando, é um lugar mega vazificado, tem muitos vazinhos, o vazinho pode romper, sai um pouquinho de sangue. A mulher confunde com a menstruação e segue o fluxo. E durante esse período, não está sentindo náusea, não está sentindo nenhum sintoma que ela conhecia. Ou porque ela não está percebendo, que ela acha que menstruou e está tudo certo. Ou porque realmente ela não tem uma resistência do seu corpo ao hormônio HCG. O que acontece? Os hormônios, quando você tem excesso de hormônio no seu corpo ou HCG, que é um hormônio até então novo, né? Seu corpo nunca tinha produzido, ele só foi produzindo a gravidez. Você pode ter alguns sintomas que é desse próprio hormônio. Então o que acontece? O HCG, ele pode causar esses enjoos, ele pode causar sonolência, ou se não, seu corpo todo aumenta ali da progesterona, também pode causar tudo isso em você. E você simplesmente não ser tão sensível a eles assim. Acaba passando batido e você não sente nada. E você pode não sentir nada durante toda a gravidez. Você pode não sentir nada e está com 5 meses de gestação, 6 meses, 7 meses, e não sentir nenhum dos sintomas clássicos de gravidez. Pode assustar, ah, estou só ganhando um pezinho, estou comendo mais, estou com mais fome, então estou comendo mais, então eu acabei engordando. E essas confusões são mais comuns do que a gente imagina. Aumento de fome é sintoma de gravidez? É, mas se você não acha que você está grávida, você está achando que você está só com fome. O aumento de sono é sintoma de gravidez? É, mas você pode achar que você está muito estressada, ou trabalha, ou dormindo mal, a noite não está sendo tão boa para você descansar, está acordando meio exausta. Exausta é um sintoma de gravidez, mas ele acaba passando batido. Então é possível sim ter uma gravidez, sem que você apresente sintomas dela, sintomas clássicos. E aí você me pergunta, tá, eu tive sangramento da anidação, e aí passou um tempinho, eu tive outro sangramento, que também coincidiu com o da minha menstruação. Então quer dizer que está tudo certo? Nem sempre. Durante a gravidez, a gente tem que lembrar que o seu útero está em expansão, tem um corpo novo ali, uma vida sendo gerada, e pode acontecer durante qualquer momento da gravidez, algum vazio se romper, e novamente você ter um pouquinho de sangue, um pouquinho de sangue. Eu falo, eu repito, e eu vou falar quantas vezes me perguntarem. Apresentou algum sangramento durante a gravidez? Avise imediatamente o seu obstetra, imediatamente. Geralmente, ele não significa nada, está tudo bem, qual o útero vai estar fechadinho, não tem nada, nenhuma complicação. Mas é importante que ele saiba, porque se houver complicação, quanto um antes souber, melhor, maiores as suas chances de conseguir controlar essa situação, e não acabar acontecendo alguma coisa mais grave, tá? Então, voltando aos sintomas ou não sintomas de gravidez. O que acontece é que realmente muitas mulheres acabam descobrindo tardiamente a gravidez. Por quê? A primeira menstruação que atrasou, na verdade o sangramento foi do sangramento que aconteceu durante a anidação, confundiu, está sem sintoma, passou para o próximo ciclo. E é nesse próximo ciclo que houve o atraso menstrual, e ela acaba descobrindo já por volta de oito semanas de gestação. Super, super, super comum isso acontecer. Até porque a maioria dos sintomas vão ficar mais fortes, à medida que o HCG vai aumentando no teu corpo. E o que vai acontecer é que lá por dez semanas, que muitas mulheres começam a enjoar. Comemora que não está enjoando antes, mas depois lá com dez, onze semanas, começa a sentir muito enjoo. Algumas coisas podem propiciar um HCG mais alto, que é gravidez de menina, gravidez de gêmeos, ou né, trigêmeos, quadrigêmeos, químicos. Então, tudo isso provoca mais, né, um aumento maior de HCG. Mas você pode, você é a mesma mulher, em duas estações, pode ser duas de menina, não importa como for, sentir muito enjoo em uma e na outra não sentir nada. É o quê? É o teu corpo que dessa vez está mais predisposto, está mais tranquilo quanto à rejeição a esses hormônios, então ele não está mais aparentando tanta coisa. Tem gente que fala que na segunda gravidez não teve sintoma, tem gente que fala que na segunda gravidez teve muito mais. E você fala, ah, Mônica, pera aí, na minha segunda gravidez eu estou mais tolerante? Não, não existe uma regra. Você pode ter cinco gestações e você ficar intercalando entre enjoar ou não, independente do sexo do bebê. Na verdade, vai muito mais de uma surpresa que o nosso corpo prega pra gente. Ele não tem regra, ele é realmente um milagre, não tem como a gente se justificar todo o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, porque não é regra. Cada gravidez é única, não é só cada mulher, não, cada gravidez. Você pode ter várias gestações, cada uma com sintomas completamente diferentes. O que a gente sabe é que tem casos, daí são mega raros, de mulheres que só descobrem que estão grávidas durante o trabalho de parto. Muito raro acontecer, muito raro, porque teve o aumento da barriga, mas que mais que a barriga não tenha crescido horrores, como é comum a gente ver, ela cresceu menos, mas teve o aumento da barriga. Ela pode não ter percebido porque ela não estava prestando atenção, ou ela esqueceu de anotar quando ela teve a relação desprotegida, então acaba fugindo ali do controle dela, não prestou atenção, escapou esse detalhe, e ela acabou descobrindo só no final. O mais comum é que a mulher descubra, pelo menos ali entre 12 semanas, até 20 semanas, ela já tenha descoberto a gravidez. Muito difícil descobrir depois disso, mas pode acontecer sim. Porque apesar de você não ter muitos sintomas, depois de 12 semanas, você não tem mais o enjoo, você não tem mais o cansaço, para a maioria das mulheres, né? Não serve para todas. Mas por mais que depois de 12 semanas, que a placenta assumiu a função, o HCG começa a diminuir, você começa a ficar mais estabilizada, não tem mais a preocupação do seu corpo. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa importante aqui, vamos voltar. O seu óvulo é do teu corpo, mas o espimatozoide é um corpo estranho, que ele veio de uma outra pessoa. Então quando começa a gerar uma nova vida dentro de você, por mais que metade dela seja uma multiplicação do seu corpo mesmo, a outra metade não é. 50% daquele corpo é uma modificação celular desconhecida, é um corpo estranho. E o nosso corpo tenta expulsar. É por isso que a gente tem tantos hormônios, né, trabalhando no comecinho da gravidez, que é para não expulsar esse corpo estranho, para não permitir a contração uterina, para não permitir que esse corpo seja expulso de nós. Então, entram todos esses hormônios, inclusive o HCG, para inibir tudo isso. E a gente tem uma série de reações a esse hormônio, que é o Passamal, a Dormiceio, etc. E é claro que a Dormiceio também está voltada à produção do colostro, mas é uma coisa que fica mais aparente, um pouquinho mais para frente. E aí o que acontece? Quando a placenta sume, a placenta é do teu corpo. Não precisa mais o teu útero trabalhar com essa rejeição, tá? Então ele está protegido, o bebê está protegido dentro daquela bolsa, o teu corpo não vai mais rejeitar. E é por isso que a gente começa a ter menos sintomas depois de 12 semanas. Pelo menos a grande maioria das mulheres. Algumas podem ter sintomas até o parto. É normal isso acontecer, é mais raro, mas é normal acontecer. Quando a placenta assume que você começa a ter menos sintomas, como esse, por exemplo, do enjoo, da sensibilidade, você vai ter outros sintomas, que é o quê? O crescimento do bebê, ele acarreta na mudança postural, dor nas costas, cansaço, peso, dor no pé, na barriga. Então você tem uma série de outros sintomas, mas eles podem ser confundidos com ganho de peso comum. A chá estava em época de prova, estava muito nervosa, comecei a comer mais. Na verdade estava grávida, não percebeu. Grávida desses sintomas existem sim, mas se você for reparar tudo o que a pessoa passou durante todos esses meses de gestação, você vai ver que tinha alguns sinais, é que simplesmente ela não parou para pensar, porque ela não pensou na possibilidade de gravidez. Eu espero ter te ajudado a ilustrar, então é muito importante sim que a gente tenha controle do que aconteceu quando teve uma relação desprotegida, ou se você é tentante. Quem está ali, vai perceber um atraso menstrual, ou sua menstruação está um pouquinho diferente, realiza um teste, não fica com medo do negativo, isso é muito importante. Toda vez que você tem uma menstruação, é um novo ciclo, uma nova chance, é que nem ano novo. Quando vira o ano, a gente não fica lá toda renovada de energia, encara todas as suas novas menstruações dessa forma. Recarregar a energia, tentar novamente, e foca bastante no seu relacionamento. Eu estou desejando para você, tentante, boa sorte, e para você gestante, que está aqui acompanhando para entender porque que umas tem sintomas, outras não, uma gestação super saudável e linda para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.